Salve, salve, salve! Estou aqui na Ipoeira, né? E eu quero mandar um alô para minha amiga Sandra Regina, mandar um alô para Adenilson, em São Paulo, Celilo das Mangas, alô Celilo da Mangas, aquele abraço. E aqui é a Ipoeira, viu, pessoal? Alô Edu Meteoro, alô Renato Norasco, em Morada Nova. Aqui é o sertão nordestino, Chiquichique fica a quase 500 quilômetros da capital, que é Salvador, e aqui é a Bahia, o estado da Bahia é Salvador, e aqui é Chiquichique. Chiquichique fica a quase 500 quilômetros de Salvador, Bahia. Então, aqui é cidade de um povo nordestino, trabalhador, né? Onde o pessoal pega suas canoas, né? Tá ali as canoas, né? Seu meio de transporte da zona rural. O pessoal das ilhas, né? Que sai da zona rural, que vem vender seu produto aqui, como é o feijão de corda, peixe, mel, farinha de trigo, farinha de pulpa, farinha azeda. Então, vem aqui, né? Através dessas canoas aqui, vender criação, vender seus gados. Então, e outras coisas, né, pessoal? Frutas e outras coisas, verduras. Então, é um povo trabalhador, né? O pessoal da zona rural. Aqui tem a canoa Princesa do Rio Grande, ali tá a Nova Letícia e ali do lado a Exilândia. Então, tem outras canoas e agradecer a todos vocês que gostam de chique-chique, que curtem as minhas publicações, que amam os nossos destinos, que gostam dos nossos destinos, que gostam da nossa cultura, né? Então, é assim, é obrigado, que Deus abençoe vocês que estão curtindo as minhas publicações. Então, a gente mostra a cidade de chique-chique. E aqueles que gostam, né, de ver a nossa cidade crescer, que Deus abençoe, que ver nossa cidade, né, ficar cada vez mais linda, que Deus possa abençoar cada um chique-chiquense, né? Então, a gente tem que zelar do nosso patrimônio. Muita vez, uma praça está bonita, aí chegam vândalos, quebra e depois a população fica reclamando, né, que a praça está abandonada. É isso não, pessoal. Muita vez, é, o gestor, é, faz a praça bem bonitinha e o vândalo, né, acaba quebrando. Então, você é o fiscal do bairro de você, você tem que fiscalizar o que está sendo feito nos seus bairros, entendeu? Muita vez, é, o gestor, é, faz uma praça bonita, chega vândalo, quebra banco, quebra, é, a parede ginástica, quebra, é, o jardizinho, é, o brinquedo, né, do parquinho das crianças. Aí, vocês querem culpar o gestor. Não é assim, pessoal, não é assim que a gente se trabalha, não é assim que a gente faz publicações. A gente aqui está pra somar, só está pra divulgar a nossa cidade. Aí, eu não tenho nada que se, um acaso, uma vez que eu moro no bairro de São Francisco, lá não tem praça, se um dia, é, vim, é, fazer uma praça lá no bairro de São Francisco, ali, de Louro, é, para a rua 49, ou, na Ibarreto, fazer uma praça, é, a gente tem que zelar, a gente tem que fiscalizar nosso patrimônio, né, o gestor faz lá uma praça bonita, aí chega um vândalo, quebra. Então, de quem é a culpa? É nós que, da comunidade, que deixa acontecer isso. Então, é, quero agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações em Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, né, e ali está a canoa Sumaré, né, nossa, a canoa Sumaré, Sumaré, Passando ali, né, o pessoal indo para a zona rural, e aqui é Chique Chique, Sertão Nosso Destino, é, agradecer a todos vocês, Chique Chiquenses, que estão em Minas Gerais, em outra cidade, outra capital, outro estado, curtindo as nossas publicações, é, vocês no Luiz Eduardo, alô Reniço Leitão, conhecido como Pinto, é, alô minha amiga, Laís Amelo, a todos vocês, né, alô Anderson, alô Ramon Oliveira, Domingo Alves, o pessoal de São Paulo, e na grande São Paulo, Osasco, né, e o pessoal no Rio de Janeiro, São Bernardo, Mineira, alô Delídio, alô Liv, alô Yasmin, aquele abraço. Pessoal, e aqui eu vou encerrando as minhas publicações, mostrando aqui a Ipoeira, o Rio São Francisco, desde já, agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações, aqui é Rafael Raio, né, agradecer a meu amigo Edu Meteoro, que está curtindo as minhas publicações, estamos aqui no Sertão Nosso Destino, né, a todos vocês, de coração, que curtam as minhas publicações em outros estados brasileiros. Tchau, e aqui eu estou encerrando as minhas publicações. E fique com Deus!